Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. Gente, hoje, dia 21 do 9, gravo o vídeo hoje, dia 21 do 9, ontem, dia 20 do 9, portanto, o STF, o Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão que determinou a Caixa Econômica Federal a fazer a correção monetária do saldo da conta vinculada do FGTS. Lembra essa questão? Nós já havíamos gravado sobre isso antes e eu disse para vocês que iria acompanhar essa questão. O caso foi discutido no julgamento de um recurso extraordinário, e aí eu vou pedir permissão para vocês para conceituar, porque eu sei que a maioria do meu público aqui, o meu público fiel, não tem importância com o texismo jurídico, mas eu sei também que tem muitas pessoas do meio jurídico que assistem o nosso canal. E por força disso, eu sou obrigado, antes de prosseguirmos com a matéria, dar algumas explicações sobre o conceito do recurso extraordinário, que é um mecanismo processual que ele visa a análise dessa questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, toda vez que tiver uma questão constitucional para ser discutida, a parte interessada fará chegar ao STF por meio desse recurso extraordinário. E foi o que aconteceu. E evidentemente que esse recurso, para ele chegar à maior corte do país, é necessário que ele percorra todos os procedimentos anteriormente previstos. Por isso que esse recurso, como vocês verão, ele se arrasta desde 2016. A hipótese de cabimento disso, ou seja, a previsão legal, está lá, apenas por curiosidade, lá no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Tudo bem? Dito isto, continuando aqui, o STF, na data de ontem, então, ele negou, né? Ele indeferiu a pretensão que a Caixa Econômica Federal tinha de anular uma decisão que já tinha sido contra ela. Na decisão, determinou a Caixa Econômica Federal o pagamento dessa diferença da correção monetária das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, em decorrência da aplicação daqueles planos econômicos que estavam sendo discutidos lá no Tribunal Regional da Terceira Região. Apenas para consignarmos isso daqui, atualmente, existe cerca de 900 processos do mesmo tema, que agora deve sofrer o que a gente chama de repercussão geral. Que, em resumo, significa dizer que o que foi decidido neste processo valerão para os demais 900 processos que tratam da mesma matéria, do mesmo tema. E a questão principal discutida no julgamento era o parágrafo único do artigo 741 do antigo Código de Processo Civil. Veja, atualmente nós temos o novo Código de Processo Civil. O que discutia de pretensão da Caixa, o que a Caixa discutia, era a aplicação exatamente do parágrafo único do artigo 471 desse antigo Código de Processo Civil, lá do Código Civil de 1973, que dizia basicamente o seguinte, Inexigível, portanto, não se pode exigir o título judicial fundado com base em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E com isto, qual que era a pretensão da Caixa? Era exatamente impedir o pagamento dos índices de atualização e ela alegava nos seus argumentos de que tais indicadores, de que tais índices para correção foram reconhecidos como indevidos, como indevidos pela própria jurisdição do STF. Segundo a Caixa Econômica Federal, o artigo acima do CPC deveria ser respeitado e caso a decisão do TRF-3 fosse executada, caso a decisão que o TRF, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que determinou que a Caixa fizesse isso, fizesse o pagamento com as correções, fosse de fato executada, haveria, segundo ela, violação aos princípios da intangibilidade da coisa julgada e da segurança jurídica. O ministro Ricardo Lewandowski fez questão de comentar no seu voto que, da importância desse julgamento, que o que estava sendo acertado pelo STF era a admissão da correção monetária do FGTS, mesmo contra o plano Collor 2. E com isto vamos encerrar, eu vou deixar o link para vocês acessarem a decisão na descrição do vídeo. O que cabe deixarmos aqui acertado é que o STF manteve a decisão que determinou a Caixa Econômica Federal fazer a correção monetária de saldos do FGTS. Estas eram as explicações principais. Atenha apenas nisto, ok? Um forte abraço para você e fique atento ao meu próximo vídeo com notícia relevante igual essa que eu estou te passando agora.